Música Estudantes brasileiros de turismo dão um passo importante para a formação profissional com cursos de aperfeiçoamento no Reino Unido. São 102 estudantes que participam do programa de qualificação internacional, iniciativa totalmente financiada pelo Ministério do Turismo. A estudante de turismo Gabriela chegou em Londres no último dia 3. De lá, seguiu para a cidade de Reixens, no sul da Inglaterra. E as fotos não deixam mentir. Ela está aproveitando para conhecer os costumes, a língua e a gastronomia do local. Esta viagem da Gabriela não é só para se divertir. Ela foi selecionada pelo programa de qualificação internacional do Ministério do Turismo. Lá na Inglaterra, ela vai passar por cursos de aperfeiçoamento e aprender técnicas de gestão em hotelaria e também em hospitalidade. Estamos tendo bastante aula de inglês, que é ótima para poder melhorar a qualificação profissional como um profissional de turismo, porque é muito importante o conhecimento da língua inglesa. E essa possibilidade de estar aprendendo mais inglês no lugar em que a fala principal é a língua inglesa, isso é um diferencial enorme. Além, claro, das aulas que teremos durante o curso, ligadas a turismo e hospitalidade e também a gastronomia. A estudante carioca de 19 anos soube do curso pela Universidade onde estuda, no Rio de Janeiro. Ela vai ficar três meses imersa na cultura britânica. Sempre foi um sonho meu poder participar e fazer um intercâmbio de estudos, uma experiência maravilhosa, e que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a minha vida profissional e acadêmica. Para participar, os selecionados tiveram que tirar nota superior a 600 pontos no Enem e comprovar que falam inglês. Eles também passaram por uma análise de currículo. Apenas os candidatos brasileiros que cursaram entre 20% e 80% do curso puderam participar do projeto. O programa é uma das ações do Plano Brasil Mais Turismo. O país fez uma parceria com 10 instituições de ensino superior no Reino Unido e custeou gastos como alojamento, passagens aéreas e as taxas escolares dos estudantes. Vivemos em um país com os melhores atrativos naturais do planeta, rico em cores, ritmos e sabores. Tudo o que eles precisam está pago. Além disso, o Ministério do Turismo ofereceu uma bolsa mensal para cada um deles durante o seu período de estadia. O retorno para o país é muito grande. A gente vai ter profissionais mais qualificados. Eles são difusores de informações aqui no nosso país, ou seja, é uma sementinha plantada que pode se distribuir por todo o restante do país. Legenda Adriana Zanotto